Bom dia, família amada, na mais perfeita paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou Marli Regiane, com mais um Devocional Diário nesta manhã, amém? Sejam bem-vindos ao nosso Devocional, e o nosso Devocional de hoje é intitulado Confia, nunca o deixarei. Antes de iniciarmos nossa leitura, oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, graças te dou, Papai, por mais esta manhã. Oh meu Deus, por este Devocional ao qual estamos dando início, Senhor. Peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos dar sabedoria, aleluias, Deus abençoando a cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! A nossa leitura é no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Pega sua Bíblia e vamos ler juntos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, amém? Vamos então meditar nesta palavra. Alguma vez, você já se sentiu desencorajado? Está nesse momento, enfrentando uma situação desencorajadora? Já se viu pensando que sua vida é um fracasso? Já se sentiu assustado com o futuro? Ou então, sentiu que a vida não é justa? Até mesmo, o apóstolo Paulo, fora desencorajado algumas vezes. Isso é normal, faz parte do ser humano, porque ninguém é forte o tempo todo. Paulo, depois que falou suas últimas palavras aos anciãos de Éfeso, enfatizando que queria terminar bem a corrida, ofereceu-lhes um adeus emocionado. Enquanto estava em Cesareia com Filipe, o evangelista, um profeta de nome Ágabo, lhe tomou o cinto e, amarrando suas próprias mãos e pés, disse, Desta maneira, os judeus amarraram o dono deste cinto em Jerusalém e o entregaram aos gentios. Está lá em Atos, capítulo 21, versículo 11. Mas Paulo foi para Jerusalém e, como Ágabo havia profetizado, foi preso e encarcerado. Então, lá estava Paulo, sentado na prisão, mais uma vez. Problemas poderia ser o segundo nome de Paulo. Sempre acontecia algo com ele e ele era desencorajado. Ele ficava preocupado com o futuro. A Bíblia diz, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Atos 23, 11. Paulo precisava ter bastante coragem. Isto nos lembra que a presença de Deus nos traz coragem. Pessoas nos ajudam algumas vezes. Elas podem nos encorajar de vez em quando. E Deus irá trabalhar através das pessoas. Mas não olhe para elas em busca de respostas. Olhe para Deus. Pois mais cedo ou mais tarde, você deve compreender que Deus está com você. Que Ele é a sua força, é a sua direção. E a Ele você deve obedecer. Porque os planos dEle são muito melhores, são perfeitos. E se está acontecendo algo que não é muito bom agora, é uma preparação, porque tem algo melhor e maior te esperando lá na frente. Às vezes não é isto que Deus tem para a sua vida. Consulte sempre o Senhor. Aleluias! Veja se o que você está fazendo é da vontade do Senhor. Aleluias! Creia, o Senhor tem planos na sua vida. E Ele fará coisas grandes por intermédio de você. Isto é algo que você sempre pode ter a máxima certeza. Amém? Guarde esta palavra no teu coração. E agora, vamos orar para encerrar o nosso devocional. Querido e amado Deus, graças te dou pela tua presença. Graças te dou, Senhor, por mais este devocional diário, por esta palavra maravilhosa, por cada um dos irmãos que nos acompanham. Aleluias! Que se alimentam deste pão diário juntamente conosco. Enche, Pai, enche os corações deles de paz, de amor, de confiança. Dai a direção do Espírito Santo e abençoe este dia e fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Amados! Guarde esta palavra no teu coração. Aleluias! Confie no Senhor. Coloque tudo nas mãos dEle. Que tudo dará certo. Amém? O Senhor está contigo. Ele te ama. Eu vou ficando por aqui, pedindo que você deixe o seu like. Abençoado é muito importante para o crescimento do canal. Para que outras pessoas recebam esta palavra. Amém? Vamos juntos fazer a obra à vontade do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Amém? Amém? Amém?